vou mostrar um vídeo aqui dos caras adulterando o experimento não, aí é foda coloca o primeiro vídeo lá de óbito adulterado e tem um terraplanista que eu vou fazer o elogio aqui o fake flip tem um áudio aí? é, se não tiver como colocar o áudio nem... se é bom sair no vídeo também depois se não sair aí eu... não, deixa, então nem precisa passar não o cara tá adulterando um experimento aí nesse vídeo o que ele faz aí, ele tá falando com coloca um frame ali que tem três caras mais à frente aí aquele fake flip lá pode deixar ele, isso mas pode pausar não tem problema não o que que acontece? o fake flip, o Donato e o Bruno o fake flip, ele mora na Inglaterra ele financiou a saída dos caras lá também o super xandão que fez a vaquinha e o fake flip os caras não conseguiram dinheiro o fake flip deu dinheiro pra caramba lá o pessoal fica zoando até falando que foi uns 5 mil reais mas o que acontece? eles foram até Macapá pra poder ver se o sol nasce a 90 graus mesmo porque é isso que a ciência diz todo mundo do mundo no dia do equinócio pode pegar a bússola ou o celular aí com a bússola e apontar pro sol no nascer do sol você vai ver o sol no leste exatamente são dois únicos dias do ano o equinócio de setembro e de março então você vê lá o sol nascendo no leste só que lá na linha do Equador o sol fica naquela linha ali de 90 graus é aproximado acho que vai? então coloca lá do começo só pra gente entender tem 5 minutos aí, mas vale a pena tá porque você não sabe só não é, vale a pena boa ó é em pequeno detalhe que você vê que a sombra nem agora está reta pausa aí rapidinho ó o cara ele tá falando a sombra não tá reta a medida dele ali a régua dele é o rejunte do chão tudo torto ela não tá reta não porque o que acontece eles foram lá a Macapá lá no entre aspas no meio do mundo né no monumento Marco Zero só que o monumento já nem tá na linha do Equador exatamente tá uns 70 metros pro norte ali mas já é bem legal né dá pra fazer simboliza ali é um monumento não é um equipamento científico então tipo assim eles foram lá e lá ficaria perfeito o experimento só que eles usaram o próprio monumento como base então se o monumento tem um obelisco lá se o obelisco tiver esse aqui torto a sombra vai sair estranha sim se o rejunte ali do chão lá tiver tudo torto vai sair estranho o resultado aí eles pegaram isso daí então o cara tá falando ó dá pra ver já que a sombra não tá reta tá tudo torto pode mandar o play ó nem agora o sol tá quase se alinhando agora nesse momento agora depois de 7 horas da manhã tá quase mas já não saiu é só me lançar ó olha esse tatuado é galera só historinho de 90, 270 já foi pro brejo há muito tempo já foi pro brejo já foi pro brejo ó Bruno o que que marcou no teu diópto quando tu conseguiu tirar tua foto cara eu tenho que ver porque o celular tá lá com o Donato eu não conseguia enxergar eu só apontava o centro é era impossível enxergar os números entendeu tá com o Donato lá é impossível dava apontar o xizinho no centro do sol lá porque tava muito estourado por causa das nuvens né quando ele apareceu um pouquinho ali eu consegui tirar bastantes fotos ali com o diópto pra poder ir centralizar ali o xizinho no centro do sol e ali a gente depois a gente vai ver ali como é que ficou era impossível enxergar o que tava marcando entendeu pode pausar aí rapidinho vou explicar eles aqui até poderia ter mostrado isso pro monarque isso aqui é o diópto tá a câmera tá fechada aqui então isso aqui é tipo uma bússola então eu aponto pra qualquer lugar e vai mostrar o azimuth aqui no meio tá mostrando então eles usaram isso daqui ó o sol está a tantos graus só que aqui você precisa colocar a declinação magnética todo lugar do mundo você precisa aferir isso daí isso é ensinado o exército ensina o escoteiro todo mundo sabe usar uma bússola inclusive tem ali o limbo pra você ajustar isso aí o que que acontece quando eu entro aqui e coloco a declinação do jeito que eu quiser tá zero aqui tá zerado certo mas eu posso colocar agora menos posso colocar aqui ó 25 o que quiser ó posso colocar o número que quiser e ok pronto mudou eu coloquei agora a partir de agora o número que tava dando vai dar outro aqui pra vocês que agora tá menos tá mais 25 total entende então mudou o número aqui é você configura do jeito que você quiser você faz e dá o resultado que você quiser é isso aí você faz o resultado você consegue fazer uma simulação se eu tivesse em outro lugar por exemplo exatamente então o que que acontece ele tá falando eu não consegui ver nada porque tava estourado tava apontando pro sol não vi os números eu até concordo com eles pode acontecer porque eu já testei realmente fica difícil fiz a imagem só que depois que eu fiz a imagem eu não olhando pro sol peguei ah eu vi o número então eu vi vamos pôr 60 e pouco então ele tá falando que era impossível deixa rolar aí olha como que o cara é muito impossível pode até recebeu um telefonema aqui tá não te escutei era impossível enxergar na hora o que tava marcando só dava pra apontar o x no centro do sol porque tava estourado cada dia agora pode adiantar um pouquinho ali isso até aparecer os quatro os três né aí volta só um pouquinho que você vai ouvir o que o Bruno fala o fake clip que pagou pra eles irem pra lá isso aí olha lá te mandei as fotos te mandei as fotos te mandei as fotos olha aí o Banguela falando te mandei as fotos são várias aí uma quando o sol tava estourado e outra quando ele ficou melhorzinho ó olha a reação do fake flip a impressão que eu tenho é que o Diopter também tá tá marcando que o Nordeste aqui mas mas Nordeste é isso mesmo o Donato falou tá marcando dá pra ver ali tá vendo é porque não tá legal a qualidade mas os números tão lá do jeito que apareceu aqui o meu tão lá então o Bruno viu o Azimuth e mandou e por que que eles fizeram aparecer Nordeste tanto que o Donato confirma duas vezes é isso mesmo Nordeste volta ali só um pouquinho de novo pra eu ver ele repetindo isso aí dá o play tá marcando o Nordeste aqui cara mas Nordeste tá marcando 40 e poucos 42 mas tem certeza que esse Diopter tá certo aqui ó marcando 41 42 é o Diopter do Donato Bruno já percebeu aqui esse aqui marcou 43 será que tá certo esse Diopter aí cara e aí tá certo ó lá é o Donato falando com ele o Donato tá na chamada e já não tá mais falando com ele o Bruno tá nervoso é coçando a nuca pode ir pode tirar aí pode tirar então o que que acontece e ó o fake flip como é que tá sério o pinto grilado pode ir pode tirar aí o que que acontece volta naquelas imagens lá agora abre a imagem lá do equinócio você vai entender porque que é isso aí olha a cara do fake flip como tá puto porque eu tava fazendo a live na hora também tinha um amigo meu lá no mesmo lugar sério registrando então a gente tava fazendo lives simultânea eles lá e aqui até aparece vídeo uma hora é eles ali nos meus vídeos o meu amigo lá é pode fechar agora aparece mostra lá o equinócio lá de novo isso porque que o cara foi saiu de minas gerais e foi pra lá com e sabia quanto que ele devia calcular pra aparecer nordeste aquela linha que não faz o menor sentido cara o monumento tem um meio fio ali marcando a linha do equador como que a linha do equador vai marcar nordeste quer dizer a linha do equador tá assim então aqui tá o meio do mundo e a linha do equador tá tudo torto então olha como os caras são burros por que que ele colocou nordeste porque na terra plana pro sol nascer no equinócio tem que estar nordeste olha lá olha lá o sol seis horas atrás você volta ali meio dia uma, duas, seis, quatro, cinco, seis o sol tá ali olha lá então olha a direção do sol a direção do sol pra um observador em Macapá nordeste então ele sabe que na terra plana o sol deveria nascer nordeste então os caras saíram de casa sabendo disso fazendo o videozinho só que eu tava lá também o meu tava dando 90 ou aproximadamente né que não tem como só tá ali é não tem como arredondar 90 graus não sei quantos menos não tem como só mostra os graus então o meu tava dando aproximadamente então pra terra plana o sol nasce no dia do equinócio a nordeste aí o que que os caras fizeram colocaram a nordeste lá no celular e mandaram a foto na cara de pau ué tá estranho isso aqui tá marcando nordeste é nordeste mesmo porra qualquer pessoa em sã consciência que tá nisso há seis anos ia perceber calma como que eu tô falando que essa linha tá apontada pelo nordeste se essa linha é do equador ou seja ela representa leste e oeste olha pra um lado leste outro pro lado oeste ah não mas ela tá um pouquinho torta não importa representa leste e oeste jamais é o que eles mostraram ali na verdade exatamente então os caras foram na intenção de fraudar mesmo aí mostra umas outras imagens ali pode tirar essa imagem aí é não é não é aí mesmo na capa mesmo coloca aí seu whatsapp isso não essa aí é só pra mostrar como que é a declinação que o meu amigo fez passa mais uma aí ó onde que é 90 graus lá no monumento ali tem o obelisco seria um pouquinho pro lado esquerdo nessa perspectiva ou seja o monumento provavelmente tá um pouquinho torto mas essa linha ela é pra um lado é sul e pro outro lado é norte é é isso ela divide o mundo e norte e sul isso aí simboliza isso né mas então essa linha é porque tem um meio fio aí não dá pra ver mas antes desse obelisco aí tem um meio fio até num outro obelisco então tem um obelisco de cada lado e um meio fio ali então a pessoa tira foto com um pé em cada lado toda na metade do mundo sim um pé no norte um pé no sul e aí já é o final do meio fio então onde que tá o leste nesse monumento olhando o obelisco tá um pouquinho pra esquerda nessa referência tá vendo aí olha a foto que os caras tiraram lá tem uma foto ali tenta encontrar aí nessa pasta mesmo sai aí eu acho que é a foto ali isso peraí ali aquela foto que tá entre os dois PDF isso foto dos terraplanistas lá do dia olha onde tá o sol um pouquinho pra esquerda do obelisco ali tá vendo então os caras estavam falando que isso aí era nordeste impossível inclusive aquele cara que tá ali do lado é o meu amigo que eles falam que é o Cupincha até o Cardoso salve salve aí até o Cardoso tamo junto então olha onde o sol estava pode sair dessa foto aí então a gente começou a falar o seguinte provavelmente o monumento tá um pouquinho torto pouca coisa mas tá coloca esse WhatsApp o vídeo ali só pra você ver o vídeo que a gente fez ao vivo lá olha lá os caras ali os terraplanistas o Donato e o Bruno e olha o meu vídeo lá olha como que tá a linha tá vendo o meio-fio o meio-fio ali embaixo e olha lá em cima o Azimuth 90 graus aproximadamente o sol ali que tá fazendo a imagem com filtro então essa linha aponta aproximadamente pra 90 graus e os caras falando nordeste aí eu estava desesperado por isso que o fake flip acabou sendo um terraplanista honesto e refutou os caras ali não deixou não deixou eles passarem a perna nele não porque eles foram lá pra passar a perna no próprio amigo e envolveu o outro terraplanista numa picaretagem mas agora tira última coisa tô abusando dele ontem eu abusei do cara lá do do Monarque agora tô abusando dele aqui coloca coloca topógrafo marco zero ali isso marco zero topógrafo isso o que que é isso daí tá vendo uma linha verde linha paralela ao Equador e a linha vermelha na mureta do monumento ou seja o meio fio isso daí foi um terraplanista quando começou a rolar esse debate assim que o monumento poderia tá torto que o sol nasceu um pouquinho pro lado a gente falou cara provavelmente tem algum algum sei lá alguns segundos alguns minutos de inclinação entre essa linha de 90 graus então a gente vai pagar um topógrafo e fazer esse experimento aí aí o terraplanista fez aí ó o terraplanista foi e fez na nossa frente e provou que a linha de 90 graus está um pouquinho pro lado esquerdo do monumento ou seja o terraplanista provou pra gente que o sol nasceu exatamente como a ciência deveria a ciência fala deveria nascer um pouquinho do lado esquerdo daquele monumento ali então tipo matou o cara matou tanto que eles nem tocam muito mais nesse assunto aí eles nem conseguem explicar porque que o sol nasceu ali exatamente a 90 graus esse assunto foi abortado então já ninguém fala mais disso falaram que ia provar a terra plana mandaram lá o 45 graus no meio da live a gente já o próprio terraplanista já recutou se tiver um debate e esse assunto nem fala não não vamos mudar de assunto vamos pra outra coisa fala não isso aí é é bizarro é sinistro os caras morrem de medo do equinócio que é um dos meus argumentos fortes aí quando eu entro em debate é o Cruzeiro do Sul também não sei se vocês já viram não não qual que é a parada do Cruzeiro do Sul mostra lá a pasta do Cruzeiro do Sul o Cruzeiro é o que as mães tem raiva sua é o caldo do Cruzeiro do Sul sim os caras é isso daí ontem o monarque até teve dificuldade de entender mas acontece exatamente isso uma pessoa na América do Sul consegue ver o Cruzeiro do Sul simultaneamente com a pessoa lá na Oceania pra ficar mais fácil o Cruzeiro do Sul não se põe ao sul de Buenos Aires acho que é de menos 34 sul pro sul ele já não se põe mais e lá em Melbourne que tá em menos 34 ele também não se põe ou seja todo dia que tem noite simultânea essas pessoas conseguem ver o Cruzeiro do Sul ao mesmo tempo tipo hoje aconteceu quando deu 6 horas da manhã aqui no Shuaia era 7 horas da noite lá em Melbourne então os dois estavam vendo a mesma constelação só que ele só consegue ver essa constelação olhando pro sul então olha onde é o sul de cada um sim o lado oposto é então uma pessoa quase de costas pra outra opa tô vendo o Cruzeiro do Sul aqui na minha frente eu também aqui ó na minha frente e aí como é que pode na Terra Plana e pior que eu uso o Cruzeiro do Sul mas são todas as estrelas todas as constelações ali da circunpolar na Terra Plana se você tiver de costas é impossível você ver a mesma coisa que o outro então você tá olhando pra o monarca teve uma dificuldade mas é tipo você tá olhando pra parede né é porque aqui sim ó aqui você vê a mesma coisa agora se você tá aqui não exatamente então ali ó você tá olhando um tá olhando pra esse canto da parede do domo o outro tá olhando pra aquele canto lá da parede do domo não tão vendo a mesma parada não é no domo não né já falaram isso mesmo já falaram mesmo o domo reflete só que se refletir tem um espelho ali né não aí o cara tem um um doental lá que falou bem assim é o domo reflete é por conta da refração é por conta disso e por que que não reflete então a luz do sol que é bem mais intensa do que a luz da estrela sim sim ah não mas aí o cara teve a coragem de falar o seguinte ele tava falando sobre o cruzeiro do sul não acontece essa reflexão e tudo mais aí eu mandei essa e ele tava mostrando um simulador aí a resposta dele ah tem que perguntar pro dono do simulador por que que ele não mostra isso bizarro né falou isso vou até fazer um recorte disso aí foi patético ok e aí Obrigado.